Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. É isso que a gente vai ver quando eu amassar Sopran. Fita cacete. Acabou. Vamos de bolinhas, guys. Zabu, valeu pelos 10, gente, amigão. Tem resistência mágica, tem também os antigos Golden Boys. Sabia que se tu entrar no site da Luz, tá? Que eles ganharam o CBLOL? Eles colocam o CBLOL da Team 1? Esse cara tem vergonha, não, mano. Esse cara tem vergonha nenhuma, velho. Ah, é. Tá de bônus remédio também, né? Então vai garantindo mais essa vidinha. Mais uma torre no chão, seis torres a dois. A equipe da Liberty agora é pressionada pra dentro da própria base. Não existem mais defesas estéril. Isso é preocupante demais pra 29 minutos de partida. E a Liberty tentou achar o Picoff em cima do Betão. Não foi possível. Então agora começa a complicar, né? Se não conseguiram matar o Gary. Quem compra a NTZ vira penta? De certa forma, sim. É justo isso? A gente vai achar uma luta aqui muito favorável pra ele. Por exemplo, eu tenho uma Org, né? Absolute Team, Crânio Team. Eu compro os intrépidos. Eu sou penta campeão? Para a Liberty é mais interessante. Eles que já tem dois dragões que em tech. Então, se tiverem alma, vão ter esses quatro buffs. Então, esse buff amplificado... Eu acho que não, mano. Não, não mantém o nome. Tipo, a Luz, a Luz não manteve o nome. Luz é a Luz, Team One at One, são coisas diferentes. A minha organização é campeã, não eu? Então, eu não tenho o CBL, a Luz tem. Não tem visão nenhuma no Rio, a Liberty está muito para trás. Isso não parece certo, mano. E olha como estava no Rio o mapa. A equipe da Kabum conquistando esquina após esquina. Olha só. Realmente não deixa fácil a vida dos Liberkids que estão nessa busca de um espaço ao sol. A gente tem mundial? É. Pode ser a chave que vai matar em nada. De certa forma, tem. Eles colocam um estrelinha, não? Mas sim, a gente tem essa levada. E o Betão segurando o nível 24, jogadores absortem. Eita, está zedando, está zedando, guys. Eu, SKB segurando o Chan, amarrando o Chan. Mas não trouxe aqui um. Mas olha, a Liberty se defendendo muito bem. Tirou o Betão. Pois é, Kabum agora que está com dificuldade de encontrar essa luta. Porque o Betão está ficando muito isolado pela... A Jendie é o mesmo time, só mudou o nome. A Luz não é o mesmo time. A Luz é uma organização. Eles compraram a Team One. Então, fundiu, né? É, mas não 100%. Então, é só metade dos títulos. Só tem um. Então, é meio. A Luz tem meio, isso é Belão, mano. Mesmo o dono. Mas o Kakavel não é dono. Ele só tem uma pequena porcentagem, eu acho. O dono é o Torres, mano. Gente, está azedando para o Super Caps. Quina. Quina. Gente, está azedando para o Super Caps. Não está não. Gente! SKB é muito experiente. É muito experiente. Ah, não sei o que. Não pode jogar, cara. É muito experiente. É muito experiente. E está azedando, cabrinho. Desrespeita os caras, mano. Azedando para o pé do frango, velho. O SKB é realmente velho? Cara, velho é relativo. Para a LOL, ele tem 28 anos. Olha, se ele está na cara. Ele está careta. Isso conta, se está careta, tá? Não adianta falar que não, porque é conta. Então, mas está rendendo. Está rendendo, tá ligado? Está ajudando o Quina a desenvolver o Momoshi, o Leandrinho. É, o que importa? Está ajudando o moleque, mano. E está jogando bem. Vai falar o quê? Vai falar o quê, Dani? Está criando ótimos jogadores de Xante, viu? Parabéns aí para a organização. Adorei. Realmente, o SKB foi ali. Qual será o segredo? Cara, você acaba com perder para a Liberty. É doido. A equipe da Liberty consegue segurar numa boa luta. Só não levam, né? Realmente, o Betão no escuro consegue... O Betão estava morto. O Betão estava morto. O Betão consegue... O Betão estava morto. O Betão estava morto. Só que com isso, eles ficam num posicionamento meio estranho. Cara, o Levizinho jogou um jogo da Mix Cup de Malkai. Ele morreu umas 12 vezes, não é? Umas 13, mano. Ele morreu só duas esse jogo. Está singela ainda. O Betão está esperada, com o quarto do tempo de recarga restaurado, das garras da natureza. Está sendo um engage primário para que... Que isso? Estartaram o Nash na alta, mano. Super Caps. Leão. Mano, estartaram o Nash. Vamos fazer, galera. Pegaram, mano. E esse cara ficou de xereca. Mano, pode ser o fim do game, cara. Leão errou o Grab. Uau. Jorge matou o Anani, flechou. Salseiro, hein, mano. Só esse, Guga. E aí, versão do Barão. Acabou sem o Super? Ah, mano. Pô, Betão é bom? Ah, Betão jogou CBLOL, mano. Tá bom. Tá bom. O Super Cabo. Como eu já tinha comentado lá no começo do jogo. Tá se colocando mais à frente. Então, não deixe o engage do escuro ser... Pô, foi meio over, mano. A gente traz a composição da equipe da Liberty. As ultimates do Diorgi. Estão sendo mais colocadas em volta só. Ele consegue explodir um álbum. Mas não consegue impactar tanto. Ah, eu não sei por que o Krastiel tá de cena e o escuro de Naut. Deveria ser o escuro de cena e o Krastiel de Naut, não? Pô, Ades, você não sabe jogar de melee, não? O jogo do Gula já foi? Não, é o próximo. Guys, o caldo tá engrossando, velho. Eu acho que... A sorte é que eles têm cena, né? Escala infinita aí, mano, casal. O Krastiel tá conseguindo ser um pouco mais efetivo junto com o seu time e o Diorgi. Como eu falei... Os caras têm soul point aí. Agora que ele começou a encaixar essas ondas de choque, mas ainda assim fica num alvo só. Não tá conseguindo ser aquela grande ultimate que faz uma jogada plástica. Mas ainda tem tempo no jogo. As duas equipes agora vão começar a colocar um pouco mais de visão pra trabalhar justamente... Verdade, o escuro jogava sup, né, mano? Verdade, verdade. Eles vão começar a andar juntinhos. Bem lembrado, mano. Apesar que... É. Vai ser fight 5v5 isso aqui, cara. Favorecendo a outra equipe. Então é preciso andar unidos as duas equipes, mas a Liberty com esse buff de barão tem um favorecimento e pode levar essa torre de 2. Mas eles tão arrastando aqui, mano. Esse KB tinha que ficar a bot aqui, mano. Puxar aquela wave lá, cara. Isso é ruim, mano. Eles tão de barão, vão ficar 5v5 mesmo, cara. Pô, esse KB tem TP, velho. É só ele ficar a bot batendo naquela porra lá, mano. E o outro engage dos caras é meio pá. É flash hook do Nautil, flash último. Esse Marco tá bem páinho. Scary! Scary! Close, hein? NT já foi. Scary queria chocar o país. Tá olhando ele crescendo, olhando ele crescendo. Continuar marchando. Essa T3 tá praticamente no chão. E eles ainda tem um pouquinho de buff do barão. Acabou de acabar. E com isso... Cara, vai pra outra lane, mano. Meu Deus, alguém puxa esse bote, cara. Tô ficando doido, velho. Meu Jesus! Pequeno Leandro. Pequeno Leandro. Pequeno Leandro. Ele quer viver, ele quer viver. Vamos desce. Ele quer muito viver, o Pequeno Leandro, mano. Beleza, tá bom. Tá bom. Agora o 2T2. E a boa movimentação do Kina agora, enquanto que a sua equipe estava ali brigando, ensaiando uma luta na rota do meio, ele foi... Guys, é a alma, mano. A Kabum chocou, cara. Mano, eu fui ver a porra do Bronsil, eles estavam o quê? 8K na frente? 5K? Sei lá, mano. O cara, você está pipocando, velho. Vai escuro, se mexe com esse night aí, cara. Que vexame, mano. Que vexame, filho. Ah, é a Super Semana, amanhã tem mais jogos, né? O dia nem terminou ainda. É Super Whack. Tem mais um confronto, um grande confronto aqui no dia de hoje. Mas a Liberty realmente está surpreendendo. Porque era esperado que a Kabum e Fla amanhã, a casa está lotada, mano. Muitas complicações assim, porque a Liberty ainda não alcançou sequer uma aqui no CBLO Academy. Enquanto que a Kabum está lá no topo. Tem grandes nomes ali. O Garen está funcionando, é conta caçante. Mas mesmo assim, mudaram bem desde a fase de rota. Se seguraram. Quem gosta é o Adam da BDS. Tem uma teamfight, uma execução de teamfight um pouco complicada, talvez um pouco mais pautada. Não foi o jogo do Bulls ainda. Zalina Mab valeu pelos 5. Sky Bart careca? Esse não é Sky Bart, esse é SKB, são pessoas diferentes. É difícil executar, porque a Liberty está mandando muito bem. Então, méritos aqui da equipe do lado azul, que agora continuam avançando. Sabe que o momento é deles, e querem continuar derrubando as torres da equipe vermelha. 45 segundos para a gente ter mais um barão. Esse último, que foi conquistado pela Liberty, deu ali uma honra cara a partida. Eles vão só startar de novo, não? E a gente começa já a acompanhar as visões sendo setadas. SKB conduzindo a onda de minions para essa T3 da rota central. Muita visão da Kabum mais para essa parte inferior do mapa, mas que logo deve cessar. E a gente permanece de olho, porque eles voltam a atrapalhar mais juntinhos. Porque estavam separados demais e não estava dando certo. Então, agora a gente vê as duas equipes, né? Os cinco contra cinco. Mas os caras... Mano, ah, o SKB junta muito, cara. Pô, ele tem TP, o Garen não tem, mano. Puxa esse bote aí, praga. Puxa essa equipe, a Liberty, pra continuar essa vantagem, a Kabum, pra talvez conseguir tirar uma boa luta por ali. Só fica zarama, né? Uma boa luta... Por que esses caras pegam TP, mano? Isso fica todo mundo no mid, pô. Vai com mais spell pra lutar, pô. Vai de Flash e Ghost. Ei, leão exposto, leão exposto! Beto Flank! Pequeno Leandro. Tenech! O SKB vai roubar. Aqui não é jogando muito, tá? A Super Kabum vai caindo pra Liberty. Não rouba. E Barum, e digo mais, acabou essa bomba, mano. Acabou, guys. Acabou, mano. Não é impossível a Liberty perder essa bomba, mano. Beleza, SKB mid, os caras 4 top. Legal. Caralho, obrigado, senhor. Se pararam uma vez. Obrigado. Thanks, God. Thanks, God. Pequeno Leandro não vai dar um dash e tomar os Doriana, não, né? Ele não vai, não, né? Tem a destruição do Inib. Eita, eita. Tompa as foda, tompa as foda, mano. Tompa as foda. Tompa as foda. Esse cara quer ganhar, pô. Mano, só não pega mid, não, guys. Pega o Inib, cara. Tá bom. Dá pra pegar até 3, eu acho. Tem o bot. É game, os caras que é game. É game, é game, essa porra, mano. Vamos, Pequeno Leandro. Que lindo, é bom ult. Pequeno Leandro, Pequeno Leandro, bom dano. Que isso, Pequeno Leandro, não tomou os Doriana, não. Eu sabia que ele ia aprontar, velho. Eu acho que é game, o Kino só tá aplicando, o Kino só tá aplicando. Meu Deus, que não morreu. Ah, os caras tá arrastando. Os caras tá arrastando. Vamos, SKB, vamos, amigão. Tu tem muita XP, velho. Vai pro Nexus, não, mano. É 3 hit. Vai pro Nexus, velho. E rolou o Flash em bolha. Nossa, eu esqueci de tirar o Admon. A vida acabou, não consegue mais manter as suas instruções de pé. A Liberty vem pra primeira vitória. Xaxé! Porra, mano, acabou. Não pode perder esse jogo, mano. Mas que arrasto fodido, mano. E consegue ter a primeira vitória do Ana aqui no CBLO Academy logo contra um gigante. Contra acabou. Isso foi um arrasto, mano. Contra a bola campeã. Pois é. Isso foi um arrasto. Um clima de revanche, Anny. Um clima de vingança por aquela final, como você comentou. A última final aqui do CBLO Academy no ano passado. Que jogo. Cara, a Super Kabum caiu, filho. Não tem favorito? Ali em toda a sua composição, SKB. É isso? Não tem favorito nessa casa. E aí conseguiram fazerem as lutas a seu favor. Atenção! Jogo do Buninhas é o próximo. Não é um teste. Não é um teste. Não é um teste. Ele foi um dos últimos piques que a Liberty fez. Laude contra a Pain é clássico. Tá me entendendo, né? Clássico. Já estava pré-definida desde o começo. Dois excelentes times. Acabou sendo ali... Tem rivalidade histórica. No começo do que para o final. Pois é. Ela começou a errar muitas últimas. Vai dar merda. Exatamente. É jogo grande. Vai dar merda. Vai dar merda. Laude Bullas, of course. Ultimate do Lissin, né? O próprio Scary começou jogando bem. Começou jogando pela parte inferior do mapa. E aí eles tinham o Betão, que foi o último pique do lado vermelho. Talvez como truco, né? Clássico das multidões, mano. Para conseguir um pouco mais de vantagem para cima do Kisanti, na rota. Mas não foi o que aconteceu. Ele não conseguiu crescer. O SKB se defendeu muito bem. Não vi, Fernandes. Liberty vence atual. Campinha, Kabum. E garante sua primeira vitória. Mano, esse jogo foi muito sacerdote. No começo, só deu Kabum. Era o Scary junto com o Escuro. Estavam determinando o ritmo dessa partida. Mas quando chegou no momento da luta, eles não conseguiram executar. É isso, Tabinha. A gente percebe, né? Muita participação do Lissin. Conseguindo fazer valer. O Kratiel colocando uma ótima cena. E o Escuro. Gente, ele colocou uma zancora. O jogo que eu quero aprender. Ele mandou muito bem. Mas realmente foram nesses pequenos detalhes, já nesse late game, que a gente percebia. Kabum propunha uma fight, mas não tinha ali essa sustentação. E a gente também não tem nem Kina. Quanto que a NTC tá somando a Academy e o CBLOL? Um 13? Pô, existe dobradinha esquelética? Como eu falei, os ultimates do Diorgi... De ficar, mano... O 0, 1 barra todos? 1 barra 17? Na Academy e o CBLOL? Aí é loucura, mano. Poderia fazer uma baguncinha na backline, mas que a Liberty se defendia muito bem. Como eu falei, eles tinham as funções bem definidas. O SKB é um pouco mais à frente. Pô, não. Dobradinha esquelética, não. O próprio Levizin fazendo uma boa entrada com a sua ultimate. O Neandrin e o Momote muito bem colocados nessa parte mais pra trás ali das lutas. E o Kina... O cara, deu flash W no Naut? Pô, é essa? E acabou... Começou a se perder, porque eles não conseguiam ter esse dano necessário. Não dá pra entender muito, não. Nossa, SKB é muita XP, mano. É muita XP, irmão. O Diorgi e o Skerron estavam muito bem coordenados com as suas ultimates. É, Thabs, acho que foram realmente diversos fatores que trouxeram essa virada. Claro, muita resiliência por parte da Liberty, que... No Academy, eles não ganham nenhum game. Eles quase não ganham o do Flá, não? Sim, o Skerron, dando só bicuda violenta. Mas, diante do Nexus exposto, muitas emoções, emoções da flor da pele, inclusive. Não parecia que a cabunha ia se defender, né? Sim, parecia que ia dar certo, mas realmente o SKB trouxe de volta esse combate. O Momoshi com a sua Nami também sendo bastante impactante. O Crashiel, coitado, tava no meio do cast da sua ultimate e foi de base. E a gente viu, então, que com três jogadores, a equipe da Liberty conseguiu defender. D4 e levou o Nexus assim, então... Da FF, quero ver o Bulas! Depois eu coloco o penteiro, tá tudo bem, mano. Não vou roubar não, viado. Fique em paz. 35 mil de dano para o Pequeno Leandro. E 43 mil pro Kino. Ah, é o Monochamp, ah, essa joga é de Vlad. Critica, irmão. Critica aí, velho. Qual a chance do Bulas carregar o game hoje e se consagrar o melhor sub do Akary? 50%, mano. Não tem qualidade pra isso. Ele foi um deles, porque o outro foi... O SKB, peraí. Tá bom, então é o Kina. Beleza, tá tudo bem. O SKB foi um grande outro destaque. E o Kina, é ele. Ah, ele fazendo a posezinha do Vlad. Ele tá fazendo uma pose ali de poder, assim. É do Vlad, não? Tinha que ter jogado de Syndra, né, pra fazer um negócio assim. Verdade, mas, ó... Não é a pose do Vlad isso? Tô doido? Tô doido? Mas foi no último momento que eu realmente defini. E aí, o Kina foi o destaque da partida. O SKB, eu acho que ele foi crucial naquela chamada... Qual é a probabilidade da Vlad de ganhar hoje? Cara, o Kina foi muito constante e ele enfrentou... O 60%, eu acho. O SKB nem é isso tudo aí, não, cara. Não era uma tarefa fácil. Ele que é um novato, né? Aí, um ex-monochampion. Então, mandou muito bem o destaque da primeira vitória da Liberty. É isso. O Liberty Kinks consegue... Não se preocupa, não, invocador. Deixa eu desativar o Admon. Porque, senão, vocês vão tomar Ad na Fight. E aí, vocês vão falar que eu sou mau caráter. O Kina foi o Kina foi muito constante. Pra gente encerrar essa terça-feira... Eu não quero que isso aconteça, mano. Eu sou mau caráter, não, velho. Se eu desligar essa merda, mano. Você vai ficar fodido. Pô, eu sou consciente, né, mano. Pô, eu sou consciente, né, papoeta. Sabe como podemos mudar o jogo que a gente tanto ama? Vou assistir todos os jogos do Bullets no stage? Se ele for pros playoffs, eu quero, mano. Já vi o vídeo do Titã How to be a Tyrant. Tá no canal de cortes. Caiu o velho por cinco meses, amigão. Tomou Ad? Não, passei Ad. Antes de desligar... Calma aí também, né, velho. Calma aí também, né, mano. Desliguei, mas deu aquela compensadinha, mano. Loucura, pô. Tá doido? Banque seu game com o Santa. Não vi o meu bilhete. Dois minutos. Loud Academy 4-1. E Pen Academy 5-0. Os cachorros estão brigando aqui, mano. Tá sincerinho, filho. Máscaras cairão. Quem que é o bot da Pain, mano? É Giggs e quem vai descer? Marvin? E aí, top é... Quem é o top, mano? Tem a cara... Ups! Solares? Valeu pra usar o meu mesmo, amigão. Marvin é quentinho? O que é ser quentinho? É bom isso? Tatu... Ah, e tatuei esse talento todo que estão vendendo. Estamos vendendo como o novo cânion, mano. Quero ver hoje. Estamos vendendo como o novo cânion. É? Ai, 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 mano. Scary ou o tatu hoje? Tatu é o melhor de Angola brasileira? Vai tomando. Mais uma dessas, eu desligo a live, mano. Pô, tatu é o melhor que o scary. Você está usando, é crack, mano. Estamos de volta, invocadores. E dessa vez, com uma... Eita, já temos o draft. Nossa, jogão, hein? Estão sendo em Nauti, mano. A Loudi, foda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não está entregando. Já, olha esse draft. A gente tem de novo... Marvin e Giggs de Caitlyn. O que você está usando? Estão sendo saindo? O Bolinhas não é o morte certo. Não é o morte certo. Ah, o Diogo é coach, mano. Ainda mais nessa posição, ou a Loudi pode embolar ainda mais as coisas, assumir essa primeira posição junto com a equipe da VKS, que tem apenas uma derrota também. Bolas de Senna? Não, acho que o Bolas de Nauti, não, e o Sanchi de Senna. Não, não. Não, não. Acho que é um time muito bem coordenado e vai enfrentar, talvez, o time mais coordenado do CBLO Academy, que é a equipe da PEN. Exatamente. O time que está dividindo ali, né? A gente tem três MVPs para o Tatu, dois para o Quartz. Está uma situação bastante disputada. Será que hoje vai continuar a ir nele? Isso, Maria. Será que vai para outro jogador? Será que vai para a Loudi? É, porque do outro lado, a gente tem a Loudi, que trouxe o Kurt como destaque também de uma partida. O Gagabu. O Bolas de Senna, tá doido. É isso, realmente está sendo ali bastante disputado. O Bolas é um álbum. O Academy mais disputado de todos os tempos. Pois é, e tem um dado interessante, viu, sobre essas duas equipes. Até o começo do dia aqui, desse CBLO Academy, a gente está falando aqui das equipes que uma que se acerta, e a outra, a que menos morre. Qual que é o que mais mata? A Loudi era a equipe que mais matava até o começo daqui do nosso dia. E é bem a equipe que menos morria. Então, e aí? A Yenny vai carregar, amor. A Loudi vai continuar matando muito, mas se a Loudi matar muito, a Payne vai morrer mais. E se a Payne morrer menos, a Loudi não vai matar mais. Então, realmente vai ser um grande confronto para a gente terminar esse dia. Barley e Kate não é azedo? Cara, se bem executado, não. Mas será que os caras... A Cardi vai... E agora, nessa segunda, só o lado azul está ganhando. Será que a Loudi vai conseguir manter essa tradição grande desafio? O CBLO os caras conseguem executar essa porra certo? É, em que estava se mantendo lá nesse primeiro lugar. E eles estão fazendo jogos dominantes, principalmente contra o pessoal ali do topo da tabela. A máscara da Payne Academy vai cair em breve. Ontem já venceram muito bem, da equipe do Fly. Então, realmente... E a Super Gap. E aqui, nessas duas composições, essa botlane de Kate e Bardo pode trazer um pouco mais de movimentação. A Senna e o Nautil vão ficar um pouco mais para trás. Vão preferir escalar. Então, vamos focar justamente nos dois caçadores para essa parte inferior do mapa. É isso. Eu também quero ver como é que vai ser utilizada a Ultimate do Bardo, que pode anular as torres, pode parar um objetivo de ser finalizado. Realmente pode ser ali uma virada de chave para essas partidas. Essa é a nossa partida da vez. N é uma farsa? Meu Deus! A campanha que eu mais tenho, mais tria. Vai começar, Gássio. Então, você não joga de suporte? É assim, vamos lá. No meu início, lá em 2014, eu fazia uma Caitlyn sem botas. Golout. Não falamos dela. É filme, olha para o Prime. Aqui é a Golout, Gássio. Sem estresse. E a Xerife sem botas. Realmente, também gosto muito da Caitlyn. E aqui a gente tem, então, vendo já as composições, os campeões de cada lado. Olha, duas composições muito fortes. A Laude com uma boa interação. Mid e Jungle ali, que para mim, inclusive, são os dois destaques da equipe, da Lauducha e também o Quartz e o Tatuza. E começou, filho. Hehehehe, Gássio. Bolinhas de TP. Vamos acompanhar, porque esse jogo promete e devem pegar muito. Canal de carry, farmando. Já chegamos. Então, vocês estão prontos, meus invocadores. Boas-vindas de volta. à Summoners Rift. Boas-vindas à nossa disputa das torcidas, né? Laude de um lado, a Pen no outro. Quatro vitórias e uma derrota para a Lauducha e cinco vitórias. Soberania e primeiro lugar para a Penzita. Os caras da Penzita são mó felizes, mano. Todo mundo tirou foto rindo, mano. Olha o bolinha. O bolinha tá mais carado, Lembrando que a gente tem alguns jogos ainda. Olha os caras da Penzita, cara. É tudo sorrindo, a foto, mano. Super Semana aqui no CBLOCAD. Não vão ganhar, mano. É muita alegria esse time, mano. Três dias seguidos aqui nessa nossa Super Semana. Olha o Envy, ó. Juntinha, colocou uma sensação mais avançada. Cara, tá tudo bolado, mano. ter noção da movimentação do Tatu. Ele que tá sendo um dos grandes destaques da equipe da Penzita. Então, é justa realmente essa movimentação da Laud pra entender por onde o caçador adversário vai passar. É isso, Gabino. Quando ele iniciar aqui as suas aquaminas, as suas galinhas, já vamos ter informação imediata pro lado da Laud. Ele vai expor o Quartz, tá? O Yups, né? Com o Narossauro que tá parecendo mais o Estete, muito fofinho, inclusive. Já tá se direcionando pra cima do gato. Ele vai realmente atrapalhar a vida Cara, nós somos vulnerando. da equipe da Laud já causou bastante dano no gato. Beleza. Isso já é um ponto. O Yups vai tomar, não? Vai tomar dormindo. Vai tomar dormindo. Bom boomerang, mano. Ah, ele errou o quê, cara? Se dá certo esse quê, viado. Então, ele dá uma atrapalhadinha por ali. Vamos ver se isso vai transformar de alguma coisa, né? De alguma forma eficiente a favor da equipe da Penzita. Ah, e é o bar do Kawaii Café. Ele te oferece um chazinho, um fofo, né? É um chazinho que estuna, né? Um chazinho meio perigoso. Vai na Kate e tem agradece, né? Porque vai ter ali tudo parado lá atrás pra conseguir regenerar a vida. Nível 2, conquistado pelo Yups primeiro. Ele vai só no boomerang e agora no saltinho. Tá com a sua barra de fúria praticamente cheia. O Kurt já tá morto. O Kurt já aprontou antes, né? O Kurt tinha tentado punir a sua subida de volta à rota acabou não conseguindo se equiparar na experiência. O Yups que chegou um pouco depois na nele. Vai sacar o boomerang lá na vai. Acabou pegando o nível 2 primeiro. Tem que escalar, né, mano? Esperar a cena pegar algo. Eu acho que a Leine é fraca, né? A Leine é singela. Da equipe da Loud mais rapidamente. Enquanto que aqui na rota do meio a equipe da Pain vai fazendo essa passagem do Tatu. Ele passa ali por trás do Quartz e vai chegando no Rio. Encontrando também com a sua bot lane o Giggs e o Marvin fazem a movimentação saindo da rota inferior. Olha o Tatu e o Vagina de Maokai. Pode isso? Vai conseguir visão. Fala, tem nada aqui. Vou pra outros lados, né? Mas se ele soubesse o que se passa do outro lado do covil desse nosso buff vermelho agora ele encontra o Bato de mais pra fazer alguma coisa trazer, algum malefício. Consegue com a flor evidente agora trazer o fator de que não existem mais sentinelas do lado azul. E aqui na rota inferior nível 3 consultado primeiro por Marvin e Giggs Santi e Bulecha tentam se posicionar para frente olha só a paralisação para cima o barulhinho do Giggs sai muito machucado mas com a pacificadora de Piltovor o Marvin consegue devolver um dano legal bastante dano causado pelos dois lados e aqui o gato do gato ele terminou o clear da sua selva já e vai para fazer isso não que isso? O gato deu aqui na trepa tá ok isso tá de boa Bartalô alô? cara por que você tá pisando na trepa de graça mano você tá pisando na trepa só pra tirar a trepa só que porra que porra é essa? na range do cara mano que porra o que está acontecendo mano o que é isso? o gato está de boa pode com o bairro não perdeu o flash Gels? o gato já prioriza esse aronguejo vai revelar a visão do rio superior a favor do time da Loud tava com o Mickey longe foi mal gás caralho mano é farm do bote né é justamente então a gente vê que a cena pode formar no começo né antes de pegar o item a frente né se a gente for comparar o Santi junto com o Bulecha né transformar somar esse número de farm acaba que não fica tão atrás assim mas realmente a equipe da PEN tinha essa vantagem desde o draft de ter a pressão na rota inferior porque a Katelyn tem um bom alcance junto com o Bardo também que tem um alcance interessante a cena esse cara tá de boa tem que pegar uma larvinha aí mano o Drake o gato tem que ser mais ativo mano bora 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 já pega as 3 já não mano foda-se tá aí mesmo cara o Marvin fez a build Cursed ele rushou o bota pra Katelyn eita sequestro Katelyn 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 15 de vida mano 15 de vida caralho foi bem jogado mano foi muito bem jogado Katelyn 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 E o Katelyn perdeu o flash agora Katelyn ele vai pegar mega viado calma Katelyn 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 O Kurt mandando muito bem O Kurt foi o primeiro top laner aqui do Academy Pô, o gato não subia divear esse cara aí não, mano Já que eles... Porque eles pegaram o árvore Eles estavam atrasados pro Drake Ele não foi top Ah, tá bom pegar o flash Eu acho que tava pedindo divear Top Spamers Mano, essa Caitlyn no Mato Nauti nem fudendo Fica essa bota, hein Acelera a live Aí o Ups vai ser solado ainda Fica vendo Tá sem flash, mano O CS top, cara, acho que... Acho que o Cassante ficou um pouco atrás, mano Não faço ideia como é essa matchup, mano Acho que o Cassante ficou um pouco atrás, mano Singelamente É, os caras tem que cobrar o flash desse Nara É fácil matar ele, mano Ele é mini Nara, velho Eles tem ult da cena Ult da Thali Ult da Vai, mano É muito fácil matar top, velho Qual a diferença do Nautis farmar? É porque a cena não pode farmar Porque quanto menos ela farma Mais alma cai pra ela E a alma dá status E o Nauti farma Fica tanque E a cena só pega a alma E dá dano só casar, mano Ela pega item ainda Mas demora, né Ela farma item de sub também É, o Bulas dá pra usar o TP dele na larva mesmo, mano O fato é que eu não sei se vale a pena sair do bot Pra pegar larva e os caras cacetar o bot, mano Beleza Beleza Beleza, boninhas Beleza Beleza Beleza, menino É, velho Vai Rita Torre aí, mano Rita Torre, mano Rita Flecha a descer Flecha a descer É É É É É Ele joga muito, tá E Bulinhas telou mid já E telou mid Hulk no 4 Bulinhas Tá virando bagunça Tá virando bagunça Tá virando bagunça Tamo começando a desrespeitar os caras, mano É bom pra vai Tamo começando a desrespeitar os caras, filho Gig já foi, já Gig já foi Flash mid, mano Flash mid e flash ADC Um pouco mais de vantagem Nessa rota do meio Nessa rotação Inclusive Santi, dá B, cara O bagulho já é nosso, mano Volta a bot, irmão Provavelmente mais 3 Podem ficar 6 Pra equipe da Loud Já que o Tatu Não vale a pena isso que ele tá fazendo, mano Ele tá jogando como se ele fosse um super Ele não pode Ele só não farma Mas ele é uma descenda, mano Ele tem que pegar Tem que pegar XP, mano Perdeu muito a Eve Bot Ele pega a alma, né Na larva, mas não vale, mano Perdeu duas Eve Bot, pô Ele tá 8 Ele tá 6, mano Tá de boa A bolinha está afidada, mano É o que importa É o meu menino É o meu menino Pode startar isso aí, mano Pode startar isso aí, mano Pô, dois Drake, cara Vamos lutar, galera Mano, os caras tudo sem flecha aí, porra Terceiro Drake Mas é ok eles guivarem até, mano Mas... Terceiro Drake tem que lutar, velho É o meu menino de montanha É o meu menino de montanha Ficará no máximo equilibrado Dois dragões Pra cada lado Então isso eles conseguem tempo E conseguem fortalecer Principalmente essa Syndra Que vai crescer conforme o tempo passa 62 Stack Então já terminou Destacar salvo engano Pelo menos o seu... O seu o quê, né A sua primeira habilidade O Quartz tá sem flecha, cara Ele morre fácil Nesse mid aí, mano Vamos, gato Vamos criar, velho Vamos criar, irmão Realmente é bem interessante O tempo passar Pra Syndra, né O Quartz que tá sendo Um dos grandes jogadores aqui Dessa equipe da PEN Desse elenco da PEN Então é interessante O bagalhinha Ele rushou o Cleaver O que ele falou pegando o Gustavo O N também tá nessa mesma marca E o N rotacionou, né Enquanto que o Quartz Ficou o tempo todo ali Na sua rota do meio Então dá pra ver que a Loud Tá bem juntinha, né Tá bem na mesma página Tá conseguindo trabalhar Os atributos básicos, né De uma partida de League of Legends Muito bem Tá com o manual do MOBA Debaixo do sovaco, né Tá bem Mas não consigo olhar Twitter agora, mano Faca Pô, o Santi tá no arrasto mesmo, mano Eu não sei se vale isso, cara Ele tá deixando Cara, existe um mundo onde vale, mano Sinceramente Porque, tipo assim Ele deixa o Nauty pegar XP só E ele só pega a alma Tá ligado Mas o problema é que ele fica muito atrás Nesses XP, cara Eu acho que ele pode fazer isso Mas não tanto, mano É, eu pensei nisso também Mas assim Lembrando que quando ele consegue Ali aprimorar Ele aumenta o dano Nos auto-ataques O slow que ele causa Sim, é muito valorizado Mas, olha A Loud, né O gato tá em tudo quanto é lado Desse covil ele não sai Galo mandou a redação do Enem É textão do Galo? Eu vou ver depois Eu vou ver depois Os ADDLCK fazem isso? Ah, então Eu acho que existe um mundo onde é certo Quando eu jogava no meta De Senna e TK e Nauty Tu não jogava que nem Super Assim, não, mano Mas eu sou old head, né Beleza Boa rotação, hein É isso É isso, mano É isso, hein É rotacionar Ah, e Quatão já foi Quatão, tu já foi, irmão Tu já foi, filho Virou bagunça Virou bagunça Ai, ai Não tem mais respeito, não, mano Não tem mais respeito, não, mano Ah, Capem Academy Não sei o que Que o Tatu é melhor que o Carioca Ah, Tatu é o melhor Django Tá arrumando nada, velho Cadê? Me prometeram Ah, Tatu Smurfing no Academy Cadê? Não dá um flash W aí, velho Tá inchado Tá lento, mano Bota uma feijoada no jogo É um jogo muito, mas muito adulto Tá botando a pen pra trás E essa dupla, né Que eu destaquei logo no começo de jogo Gato e N Estão fazendo... É... O Gato jogou bem N também tá com boas rotações, mano Tô gostando Realizando boas rotações O trabalho em dupla, né Eles que tem uma boa interação Já jogaram juntos anteriormente Inclusive no CBLOL Então, justamente Eles que tão trazendo um pouco mais Desse dinamismo Aqui Tá feijoquinha Mas calma Vamos, mano Tijolinho pro tijolinho Tijolinho pro tijolinho Tem jogo ainda Mas tem que cobrar esse flash Do Quartz aí, mano Vamos, gato Não vê o bagulho do gato na live Depois de eu ver isso aí Eu não consigo entrar no Twitter agora Tatu já foi Ai, close, mano Cara, o Tidacena passou isso aqui, mano De matar a Caitlyn, mano Tá bom, gás Vão Drake Vão Drake Vão Drake Vão Drake Sai dessa porra aí, mano Cadê o Tatu que me prometeram? Torcedores Cadê o Tatu que me prometeram? Ah, que vai deitar e rolar Ah, que vai deitar e rolar Cadê, mané? Vão pra pegar o Malcar Pra ficar subindo e descendo Farmando Bateu pra jogar, velho Trabalha o Drift Trabalha o Drift Sante de Homo e Bulhinhas de Frozen Heart Ah, eles tão jogando coeso, né, mano Esse time da Laude Academy Eles tão jogando junto, tá Tipo Porra, mano Tá um time, mano Eles tão um time, tá ligado? Eles tão um time, mano Esse jogo tá sendo Quem Gap Aine se pá? Acho que Aine não, mano Ele matou o Bote Matou o Top Ele tá jogando bem De Stalima Não vi, Aine Tá gostando da Laude? Mano, eles tão jogando muito melhor Que na semana passada, velho Posso falar? A Laude Academy Pô, tá mais Tão mais entrosado Que a do CBLO, mano Por algum motivo, cara Não falei que é melhor Não falei que é melhor Não falei que é melhor Não vem inventar coisa, não Tem... Dá Vou falar uma arada Senão eu vou zicar Gui que já foi Gui que já foi com esse bardo Cadê Tatu? Cadê Tatu? Ó, meu menino Ruca, bolinhas Ruca, bolinhas Eita Eita Ele não respeita Meu filho não respeita Cadê a Super Pay, irmão? Cês não vem jogar hoje, não, velho? Cês não vem jogar hoje, não? Cês não joga hoje? Cês não joga hoje, Super Pay Ai, o bolinhas flash Hook no Max Range, mano That's too much sauce Cadê? Não era lá o de Pay hoje? Pay não veio não, velho Pay não veio, mano Olha o Santi apronta Ele apronta Ele apronta Olha a bolinhas, mano Olha essa noção de gás Dá pra continuar Dá pra continuar, meu Deus É isso, é isso É isso Isso tá treino, mano Isso tá parecendo treino Pay não tem nível pra jogar com a Laude hoje, cara Não tem nível, mano 6k de gold De vontade Uma torre pros caras Cara Não vou falar se não vai zicar Não vou falar se não vai zicar Posso falar? Não quero falar Vai acabar zicando Vai dar merda Pé no chão Pé no chão Pé no chão Pé no chão Pô, o NAR não poderia pegar essa T2, mano O NAR não poderia pegar essa T2, cara Chamado de lagartixa? E a luta bot, a luta bot, guys A luta bot Guys, não, 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 não Para de aprontar Para de aprontar Beleza, Kurt Bolinhas Baby Pay Ah, Katelyn Flank Olha a Katelyn Flank Ah, mano Galera, pô, mano Pega a Drake, tio Defende top Você está a 10 caras de gold na frente, mano Como que esse nargo Chumbado Pega duas torres grátis, pô Beleza Kurt e Bolinhas Bolinhas e Kurt Bolinhas e Kurt Kurt e Bolinhas E eu preciso em TP, mano Guys, give essa porra aí, velho Give isso aí, mano O bagulho está azedando, tio Cara, como, mano? Como que esses caras trocam a torre Ganhando o jogo de battle, mano? Vocês estão assim com o cara de gold na frente Vocês têm battle Vocês estão trocando a torre, mano? Ah, tio, para, mano Sério, isso me estressa, velho Se perder esse jogo, estou sem clima, mano Se perder esse jogo, estou sem clima Estou real sem clima, mano Estou real sem clima Pause no game Pegar uma água, mano Aproveitar o pause Foi uma luta muito boa a favor da equipe da Pain E agora parece que o jogo deu uma equilibrada Claro, a Laude ainda tem a vantagem Mas a Pain mostrou que está viva Sim, Tabinha A Pain realmente mostrou que ainda existe jogo Eles estão em ponto de alma Essa alma que pode ser ali um diferencial Porque tem um NAR que ainda não está tão tanque Ele ainda está conseguindo construir os seus itens passo a passo Tentou trazer esse combate contra o Xante Não teve sucesso, mas fez a diferença Tirou totalmente a pressão dessa parte superior do mapa Levou duas torres E da mesma forma que a Laude está batendo na porta da base Pelo lado inferior do mapa Agora a Pain tem essa oportunidade pelo outro canto E a Pain se defendeu muito bem Perceberam o momento que era para eles recuarem um pouco mais Esperarem um pouco mais o trabalho do Yups Nas rotas laterais E aí, quando acharam a oportunidade Conseguiram ir para cima Conseguiram garantir uma boa luta E principalmente, parar o ímpeto da Laude Que estava com o momento do Barão Que não foi bem executado Principalmente ali no final Após essas mortes Que eles acabaram cedendo a favor da equipe da Pain E aí fica muito no Yups também Nessa chance que eles têm agora De continuar abrindo as torres ali Da equipe da Laude E também é importante a gente lembrar Que foram muitos neutralizados, Tabinha Teve neutralizado com o N Exatamente Estão multibilionários agora Os Baby Pain Tem que saber capitalizar bem E colocar esses itens para jogo A gente falou da Caitlyn Que precisa desses itens Que precisa aparecer Mas o Marvin já mostrou Que ele tem ali a malemolese De sempre estar colocando O seu as na manga E o seu sexto tiro O seu quinto tirambaço para jogo Eu sou muito velha nisso, gente Mas enfim O foco é Esse bardo do Giggs Está com uma proposta Só que as temporas do destino Não estão salvando ninguém Ele acaba jogando Não está contando ali Com o tempo de delay para cair Não conseguiu salvar a própria vida Não conseguiu salvar nem Os seus aliados anteriormente Então acho que está faltando Ali dar uma sincronizadinha De todo jeito Ainda é um Cadê? Não voltou ainda, mano Pô, será que dá para perder Esse jogo, cara? Pelo amor de Deus, mano Estava utilizando Seus ultimates Muito bem Separe Vou começar a ganhar E trollar Meu Deus, mano Não aguento não, velho Sério, velho Já estou me contorcendo já, mano Quem está ganhando O time do Bullas está ganhando Quatro card gold na frente Ah, mano Pô, o Baron Cara, o Baron do Akkadem Não é um Baron, mano Eu acho que Drake vale mais do que Baron No Akkadem Por algum motivo, cara Porque tu pega E não tem como fazer merda Tu está com boa, filho Foda-se, agora o Baron tem que saber usar, mano Estou estressado Ah, cara Viu o TT do gado? Não vou ver, mano A galera falou que eu vi off live, mano Que é pesado Entrevista com o Bullas Eu não sei se ele pode entrar na live Eu acho que ele não pode, mano Eu acho que ele não pode entrar na live A favor da equipe da Pain Vai crescer cada vez mais Com seus stacks Vai ter um pouco mais De melhoria Nas suas habilidades E com isso A equipe da Pain Ganha no tempo, né Passando o tempo Eles têm essa síndrome Se fortalecendo A Caitlyn também Crescendo os seus itens E esse outro lado Tem uma cena Então é uma disputa boa Eu não vou ver na live, não Eu não sei o que é, mas Depois eu vejo Enquanto está rolando o CBLOL Nenhum player pode estar em live Não, eu sei Só que eu acho que esse é o último jogo Tá ligado? Mas não sei se ele vai querer também Ele deve estar cansado Ele treinou hoje Provavelmente Jogou Não sei se ele vai querer Dar entrevista Caiu a net do Bullas? Ele não vai perder, cara Não vai perder Para com essa porra Frangalho! Valeu pelos seis meses, amigão É nóis, mano Será que vão adiar? Não dá pra adiar Tá no meio do game, cara Pode ser dura Mas tá tudo bem Como assim vai adiar? Mas o importante é que a sua carça é letal, tá? Vai adiar pra onde? Remeite? Em tempos passados Hoje em dia é só apenas uma aposentada por aqui Cara, só... Mano, tinha uma história bem antiga O Dioco, ele é coach da PEN, né? Tem uma história antiga Que o Dioco pausava os treinos, mano Ele era da CNB Sempre no mid game Ele pausava E é tipo assim Os caras estavam sendo cacetados E os caras voltavam mó quente, mano Existe essa história, mano Os caras eram chumbados assim 3, 4k de gold Pausava Cé doido, mano Os caras voltavam parecendo SKT, mano Aí tem, tá? Esse pause aí tem No widewift ele fazia isso O cara é ratazano, mano Existe esse pause pra quebrar? O tempo dos caras existe, né? Offline ainda mais, né? Tipo assim Online ainda mais Pô, tô lagado Pause No estúdio não tem muito como você O que você ia fazer Bulinhas Giggs, tu já foi, irmão Pega a bordo Pega a bordo, pô Pega a bordo, mano Beleza Eita Ele decide Você tá sem flash Quanto você tá sem flash Ai Vou chorar, mano Vou chorar Eu vou chorar Eles crescem tão rápido Vai, ai Ele decide, mano Ele sabe que tu tá sem flash Tu não pode tá aí não, mano Vai tomar flash hook, cara Aí a Pain Game não veio jogar Ficaram de xereca, mano Gustavão, bordo, sete Pior que ele Não, não é porque é meu filho, não Mas ele tá com uma noção boa De quando engajar, mano De quando a galera consegue Dar follow up ou não Não tá aquele engage forçado Feio Tá singelo, mano Torcedores, calma Torcedores, calma Imagina o Bulinha jogando A Libertadores Com os caras DNA É mole Gabrindos Valeu pelo cinco, mano Pulinhas nem me assai Calma, guys Nem ganharam o jogo ainda, cara Que foi essa? Grits Valeu pelo Prêmio, não? Pulinhas nem me assai O jogo tá rolando ainda, tio Close Beleza Tá muito longe isso Vamos de Drakezinho, guys Vamos de Drakezinho É uma dos caras E ups E ups E ups, ainda já foi Kurt vai também É uma dos caras Não, 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 não Pô, para de inventar moda, mano Pô, o bot tá puxado 30 segundos pro Drake Só pega essa porra, mano Pô Tá lutando 5x5 na Django Pelo quê, cara? Exatamente Vai ter Drake em 20 segundos 30 segundos Pô, o botarista Pô, o botarista do A Sabella Academy Não está de brincadeira, Sabinha Eita Teleporte Meu amigo Já é para... Pulas 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 Fudeu, mano Os caras voltaram Os caras voltaram, velho Sante Cura o Bulinhas, irmão Dá quem nele Dá quem nele, mano Cura ele, mano Beleza Beleza É uma dos caras, mano O gato rouba essa porra, velho A equipe da Loud Tá bem posicionada Bem logo atrás O Yups ainda não tem meganar Vamos ver como eles executam Ele tá bem ali Sem nada na sua barra de fúria Então vai ter que fazer um baita esforço Temos algumas Queridíssimas Abrações Não, não Não, Abra Não, Abra Não, Abra Não, Abra Não, Abra Pode ser o fim, velho Abra 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 O pause do Dioco, mano O pause do Dioco, cara Ei, 4 Você não pode fazer isso, mano O pause do Dioco, velho Cara, como, mano? Sério? Como, mano? Cara, como? Você tem 4 ou 5k de vantagem O NAR A porra do NAR 0,3 Pega T1, T2 De graça O cara tá 0,3 Fedendo no game Pega duas torres de graça E os cara pegam a alma, mano Encosta no gold Jogando desse jeito, velho Esse cara não tá nem jogando, mano O cara não tá fazendo nada, cara O PEN não tá fazendo nada Caralho, cara Caralho, mano Se perder essa porra Vai dar merda, mano Vou ficar doido Aí Se todo jogo da PEN Que eles estiverem perdendo Tiver pause Tem que investigar, mano Já vou logo falando Vou ficar louco Pô, não pode, mano Caralho, mano Como que os cara ganham Jogando desse jeito, a PEN Pô, sério mesmo Com o máximo respeito possível, mano Que loucura, velho Vai ficar doido, mano Cara, o jogo dá pause Pra catimbar o jogo, mano O time que tá ganhando Perdeu, mano A noção do tempo De fazer as paradas, pô Daí os cara escalam, mano Ele sempre catimba os games no pause, pô Pô, caralho Caralho, Munchafe Pô, é na moral, mano Pô, loucura, cara Dá pra ganhar Quantas almas a cena tem, mano Vamos, Santi Vamos crescer, mano Tá na hora de você brilhar, meu menino Ele tá muito leve atrás Mas tem que ver as almas Ele tá com bons itens Ele precisa danar Ele dá, não precisa, não, mano Junks valeu pelo grande amigo Calma, guys, calma Ele tem 120 almas Tá sólido, mano Tá sólido O foda é que esse Drake é roubado, cara Ah, porra Beleza, bom dano Beleza Beleza O 4 está sem flash, mano O gato foi, mas foi sozinho, não O gato foi sozinho O gato não pode sozinho O gato não pode sozinho Ah, mano Não pode, mano Cara, que 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 é isso? Cara, sério Puta que eu pariu, mano Vamos catimbar essa porra Leva pro Drake mesmo, mano Na alma Olha lá, mano Drake ancião nessa porra, mano Foda-se Flip essa merda Ele acerta A gente sabe Toda sequência de controle de grupo E peraí Bolinhas Pegaram meu menino Pegaram meu menino Cara, entrega esse baro E flipa a Drake, mano Flipa a Drake, viado Foda-se Já guarda esse Drake todo aí, cara Tem que flipar, mano Ah, ridículo perder um jogo desse, cara Isso é ridículo, mano Patético, mano Patético, cara Para, mano Tá doido, cara Colocar eu e quatro caras do chat Pra fechar esse jogo aí Com baro e cinco caras à vantagem Não é fecha, mano Tá maluco, mano Flipa essa porra desse Drake, irmão Foda-se Pô, caiu o Nexus, mano Tem que pegar o Drake Ah, caiu o Nexus Foda-se Ei, não volta, irmão Não volta Não sai desse Drake Não sai do Drake, mano Não sai do Drake, mano Deixa cair a base Foda-se, porra Baro sem útil Tem que flipar, mano Eles tinham lá no começo Com a vantagem Colocaram o Bisão Na selva da Pain Mas agora eles não têm mais Essa vantagem de pressão Pra avançar A sua... A sua... Fodeu Por que saíram, cara? Sério Por que saíram do Drake, mano? Uhul Já estão ficando de xereco Uma belíssima paralisação E a gente tem, então Os dez jogadores aqui Ah, caralho Então isso pode ser já O fator definitivo da parte Mas olha A Laude começa a subir Toda a volta Beleza Beleza Starta essa porra mesmo Cadê? Já sobe o muro da Thalena Essa merda aí, cara Flipa essa porra, filho N pego, mano N pego N pego N pego N pego Ah, fodeu Acabou, mano Caralho Acabou, mano Caralho Acabou essa porra, mano Ah, não, mano Não dá Não dá pra perder um jogo desse, mano Não dá, mano Pô, vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Para, mano Para, tio Nossa Nossa Não, não, não Não, não Puta de sacana Ai, cara Que isso, mano Esse pau de catimbando o game, mano Ridículo, irmão Cara, olha Cara, que Meu Deus Eu tô doido, mano Mano, é 6k de gold, velho Cara, por que Que eu tô 6k de gold E essa porra Desse nar Tá pegando Até um, até dois De graça, cara Se alguém me explica isso O que que é isso aqui, cara O que que é essa merda aqui, cara Sério, cadê O que que é isso Por que que esse cara Pega duas torres de graça, mano Tando 6k de gold Atrás E nós com o Nash Ah, para, mano Para Isso é esculacho Demais Isso aqui é o melhor Isso aqui é o melhor, mano Olha essa porra O caçante tá a bot Aí, beleza Ele dá B para defender o NAR Só que já não muda porra nenhuma Ele tinha que ter lá Se ele quisesse defender a T2 Porque ele deu B e foi andando E ele não defendeu E aí os cara lutam aqui agora Sem o caçante Que acabou de dar B, mano Ó E o Naut tá mid Aí eles lutam a bot Com o caçante dando o Chase no NAR Ah, cara Pô, sem clima, mano Pô, sem clima, mano Cara, juro por Deus Agora, mano Claro, pausa de catimbona, né Pô, se bota Na moral mesmo Os esqueléticos Para fechar esse jogo Eles fecham isso aí Em 3 minutos, mano Sério mesmo, cara Deus me perdoe, mano Deus me perdoe, mano Para Pô, eu tô fraco Tô out, mano Tá louco, cara Sai fora, mano Ai, tem que investigar Esses pauses aí também, cara Toda vez, mano Quem tá perdendo pauses Tão ganhando Ah, de boa Perdendo Ah, tá lag Toda vez essa porra, mano Tô ficando doida aí Tô ficando louco, mano Vai ter que começar A printar esse lag aí, pô Realizou a luta em dois tempos Primeiro tomou engage A volta do Geek Ah, alei, mano Porra lá, guys Pô, tô puto, mano Tô descompensado, mano Tô descompensado, mano A gente ter esse segundo tempo Da Ridículo, cara Ridículo, cara Ridículo, mano Ridículo, mano Ridículo, mano Cara, 6k de gold E Baron Com 20 mil de jogo, mano Deu ali aquele driblezinho Contra a equipe da PEN Mas não teve jeito Na hora de Pô, não, mano Pô, não, 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 não Não, 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 não Não ia eles passarem por isso Pelo amor de Deus Que luta bonita, né Essa luta final da equipe da PEN E a gente vê justamente Esse ponto ali Da volta de ouro, né Parecido com o jogo anterior Que a gente teve de Liber Contra a Kabum Ah, meu Deus Contra a quem, mãe, ó Alguém sabe? Contra a quem, mãe, ó Cara, como que perde essa porra Cara, na moral Deixa eu voltar Eu acho que eu tô doido, mano Acho que eu bati a cabeça, mano Não é possível Que eu tô vendo Que eu tô vendo Ah, meu Jesus Amado Pô, isso não é certo, cara Cara, cara Eles, mano Eles perdem esse jogo aqui, cara Eles perderam esse jogo Esse jogo agora eles perderam, mano Agora Esse jogo aqui eles perderam Cara, não tem como, mano Não tem como, mano Porra, para, mano Esse cara tá 5-0, mano Esse cara tá 6-0 Jogando desse jeito Eita, não, mano Tá, não, mano Tá, não, mano Rony Tz, onde os caras tá, velho? A dobradinha esquelética Ah, time do CBLOL Tá ruim Tá de boa O Academy tá vindo A base é forte É sim Confia, pô É muito forte Cadê, eu quero ver os jogos Eu vou ver os jogos de amanhã Antes de rolar É isso, Tavinha Então eu queria agradecer primeiro Ao prazer ainda na Ravel De ter comigo Pra gente poder privilegiar Os nossos jogadores Porra, mano Caralho 9 horas de live 9 horas de live E eu fiquei, né Eu ia fechar a live mais cedo Mas eu falei Pô, é meu filho, mano Tem que ver essa porra Olha que os caras Me aprontem, mano Os caras querem matar o velho, tio Ai, ai Os caras querem matar o velho, mano Não vou ligar pra ele, não Ele acabou de perder, cara Vou ralar, guys Vou ralar, mano Amanhã tem mais live Vou ir nessa Vou ver alguém pra gankar aqui Vou de descanso Vou assistir amanhã também Mas não sei qual o jogo é o dele Mas eu vou abrir mais cedo Eu vou abrir no meio-dia, mano Jogando só Luquezinha Bem na pegada Bem na pegada, mano